a galera do YouTube gente linda do meu canal hoje eu tô muito feliz hoje vai aprender um adubo rico em nutrientes um adubo usando casca de ovos casca de batata mistura os dois vai ter um adubo incrível vou ensinar tudo que você precisa saber 100% orgânico 100% natural e 100% de graça isso mesmo mas antes para o nosso vídeo se você puder venha fazer parte dessa família joga aquele like que ele é que like é lindo mas eu também queria agradecer a você pelo carinho do meu vídeo sexta quinta-feira passada o acidente que teve aqui na minha horta se você não viu vai estar aqui embaixo obrigado pelos canais que mandou um recado de falando para não ficar desse jeito que Deus vai me abençoar muito obrigado pelos canais de horta o canal do Júnior vários outros também e obrigado por você ter mandado uma mensagem de carinho muito obrigado mesmo agora vem comigo porque hoje nosso vídeo é incrível meus amigos agora a gente vai construir um adubo 100% orgânico muito simples e prático você vai precisar dele porque ele vai ajudar muito as suas plantinhas qualquer tipo de planta eu falei hortinha gente mas é qualquer tipo de planta que você tem na sua casa ornamentais silvestres frutíferas e horticulturas em geral vamos lá primeira coisa antes de montar o nosso adubo eu quero explicar para você quais são os elementos químicos que contém que possam ajudar as suas plantas a ficarem mais fortes lindos e produzirem mais vamos falar um pouco do cálcio o cálcio tem um papel extremamente importante na constituição de tecidos vegetais promovendo a maior resistência às paredes celulares da planta ficam mais tolerantes ao estresse ao calor sua planta vai resistir mais aos climas ao clima vai ficar mais forte também contra pragas e doenças além disso ele vai ajudar muito a diminuir a acidez do solo ele vai reduzir a acidez do solo vai promover um ph da sua planta uma terra adequada para a vida agora a gente vai falar do nosso querido da nossa querida batata amo demais a batata sem palavras eu faço a batata mais três vezes por semana aqui na minha casa e te aconselho vai ajudar muito o seu organismo mas muita gente joga cozinha ela mas maioria das pessoas jogam fora qual é o papel da batata casca da batata o nosso adubo gente ele é muito simples a casca de batata ela é um ativador de número de enzimas regula a pressão de mosca na fotossíntese e produz carboidratos no interior da planta na formação de frutos suculentos e aumenta a resistência contra pragas e doenças traduzindo vai aumentar o fruto vai ajudar a planta a desenvolver mais rápido e vai também deixar a planta resistente resistente contra pulgões com chonilhas coisas que vão matar suas plantas esses adubos vão ajudar pragas vai ajudar no crescimento da planta e vai deixar seus frutos você tiver em casa um pomar ou vai deixar a planta mais doce os frutos mais doce então pelo que você viu já é bastante atraente esse adubo como vai ser a formação para construir esse adubo você vai pegar a casca de batata gente eu já fiz um vídeo como fazer um adubo de batata de casca de batata líquido vai estar em baixo acessa aí para quem não viu gente você pode colocar a batata inglesa que essa daqui pode botar batata baroa pode botar batata vermelha mas não bota batata doce eu não aconselho porque eu não uso eu uso isso aqui dá certo se você for botar aí é com você então indicando o caminho mais fácil caminho que eu conheço e que dá certo você vai pegar a casca da batata vai deixar secando no sol uma semana ou o suficiente para deixar bem sequinho assim ó ó papel você vai separar algumas cascas de ovos exemplo 100 gramas de casca de batatas e 100 gramas de ovos equivalente a 15 cascas de ovos eu acho 100 gramas se eu não me engano então tu vai pegar algumas cascas de ovos vai deixar guardadinho vai pegar 100 gramas de batata vai deixar esse aqui também secando até ficar desse jeito ó tá vendo deixa eu pegar isso aqui ó tá até um pouco molhado ó não serve desse jeito precisa estar seco a maioria tá seca ó pode ter nada dentro bem sequinho nada de casca de ovos úmidos ó seca desse jeito aqui agora a gente vai triturar essa parte aqui e vamos triturar essa parte no mix vem comigo gente terminei de fazer e concluir a triturar usar o adubo triturei a casca de ovos no liquidificador triturei a casca de batata no liquidificador também agora o que que a gente vai fazer a gente vai misturar esses dois elementos aqui e é assim que eu faço e assim que vou passar pra vocês a casca de batata a gente precisa tá bem seca esses é só planta qualquer planta que tu vai adubar isso aqui serve ela vai ser nutrida ao longo do tempo já tem contato com as raízes a planta vai absorver esses nutrientes com o tempo não é imediatamente como adubo líquido mas é um adubo que vai suprir as necessidades por dias e dias e dias gente é eu sempre gosto de aplicar esses adubos orgânicos assim no início da vida da planta eu vou aplicar na minha muda de alface ali ó tá ali embaixo vou aplicar aqui ó vocês possam ver você coloca na lateral da planta qualquer planta que você tem em casa em seguida você rega oferecer os nutrientes que eu falei no início do vídeo aqui ó por cima do o coentro vai ajudar muito coentro esse daqui então tá o vídeo aí da adubação curtiu é de graça 100% orgânico muito fácil de fazer e vai ajudar muito a sua hortinha as suas plantas ornamentais o seu jardim porque vai oferecer nutrientes para suas plantas com tudo completamente orgânico é isso que eu coloco na minha vida das mudas ó olha o vigor funciona realmente gente se gostou solta aquele like lindo ele é um charme se você puder venha fazer parte dessa família venha se unir a esses quase 300 mil pessoas orgânicas então não fique fora disso grande abraço seu amigo isaac agora eu vou adubar minhas plantinhas e peço e peço você faça hoje ou amanhã mesmo porque só traz benefício e você não vai gastar nada usando isso 100% orgânico Deus abençoe a cada um e até o próximo vídeo gente valeu